Personalizadas 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 Média 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 Pena 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 Geração 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 Palácio 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 Indentars 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 Comparar 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 Arrepender 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 Descrever 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 Formato 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 Personalizadas Personalizadas Média Pena Pena Geração Geração Palácio Palácio Intentar Intentar Comparar Comparar Arrepender Arrepender Descrever Descrever Formato Formato Aceitar 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 Bastante Raramente 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 Maneira 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 Bahia 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 Acima 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 Acreditam? Acreditam 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 Existir 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 Manga 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 Relatório 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 Aceitar Aceitar Bastante 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 Raramente Raramente Maneira Maneira Bahia 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 Acima Acima Acreditam Acreditam Existir Existir Manga Relatório Relatório Forma 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 Secret 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 Congelar 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 Louco 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 Nível 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 Exato 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 Limita Limitares 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 Farinha 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 Forma Forma Segredo Segredo Congelar Congelar Louco Louco Nível Nível Contato Contato Exato Dívida 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 Limitar Limitar Farinha Farinha Adulto 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 Empregar 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 Sessão 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 Imagina 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 Difundido 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 Caridade 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 Diário 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 Chateado 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 Globo 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 Sujeito 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 Adulto Adulto Empregar Empregar Sessão Sessão Imagina Imagina Difundido 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 Caridade Caridade Diário 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 Chateado 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 Globo 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 Sujeito 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 Retorna 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 Arma 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 Adolescente 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 Grosso 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 Muito Muito Junção 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 Cronograma 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 Tentativa 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 Ferramenta 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 Conter 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 Retorna Retorna Arma 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 Adolescente 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 Muito 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 Junção 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 Cronograma Cronograma Tent 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 Ferramenta Conter Conveniente 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 Tijela 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 Oceano 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 Latido 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 Fchar 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 Droga 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 Troca Inferior 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 Lista Lista Lacuna 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 Div Devo 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 Conveniente 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 Tijela 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 Oceano 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 Troca Troca Inferior Inferior Lista Lista Lacuna Lacuna Devo Devo Sotaque 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 História 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 Cintura 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 Razão 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 Especial 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 Orgulho 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 Tosse 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 Lixo 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 Introduzir 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 Reclamar 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 Sotaque Sotaque História História Cintura Cintura Razão Razão Especial Especial Orgulho Orgulho Tosse Tosse Lixo Lixo Introduzir Introduzir Reclamar Reclamar Carregar 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 Exercício 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 buraco 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 diário 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 desenvolve 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 cérebro 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 librar 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 not 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 planet 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 assim assim sendo assim sendo assim sendo assim sendo carregar carregar exercício 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 buraco 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 diário diário desenvolve 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 cérebro 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 e e e e e e e e e nota 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 planeta 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 assim sendo assim sendo provável 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 BOLUITS FILM CRECERS 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 SOBRINHA 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 CONQUISTAR 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 Doença 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 Perdoar 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 Eltrónicos 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 Salve 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 Provável Provável Poluir Poluir Filme Filme Crescer 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 Sobrinha Sobrinha Conquistar 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 Doença 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 Perdoar 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 Eltrónicos 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 Emple 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 Superfície 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 Conjunto 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 Cura 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 Carteira 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 Marca 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 Culpa 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 Conduzir 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 Esforço 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 Ampla Ampla Capaz 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 Superfície Superfície Conjunto Conjunto Cura 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 Carteira 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 Marca 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 Culpa 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 Conduzir Conduzir Esforço Esforço Pelação 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 Conectar 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 Preguiçoso 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Asso 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 Atrás Pertencer 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 Masculino 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 Cansado 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 Gramática 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 Pelação 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 Conectar Conectar Pelação 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 Acho, acho, atrás, atrás, pertencer, pertencer. Masculino, masculino. Cansado. Cansado. Gramática. Gramática. Tarifa. 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 Desajo. 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 Ângulo 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 Borracha 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 Ângulo 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 Resposta 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 Tribunal 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 Moeba 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 Tvikaes 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 Júnior 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 Tarifa Tarifa Desajo 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 Ângulo 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 Borracha Borracha Ângulo Ângulo Resposta 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 Debicar Júnior Júnior Fluxo 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 Casamento 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 Comunidade 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 Natureza 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 Juraal 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 Tor Prêmio 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 O O O O O O Igual 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 Silêncio 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 Comunidade. Natureza. Natureza. Geral. Geral. Torre. Torre. Prémio. Prémio. Ou. Ou. Igual. Igual. Silêncio. Silêncio. Pousada. 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 Qualidade. 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 Recuperar. 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 Por pouco. Por pouco. Por pouco. Por pouco. Aceita. 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 Função. 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 Lavanderia. 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 Complexo. 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 Efeito. 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 Estrangeiro. 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 Pousada. Pousada. Qualidade. Qualidade. Recuperar. Recuperar. Por pouco. Por pouco. Aceita. Aceita. Função. Função. Lavanderia. Lavanderia. Complexo. Complexo. Efeito. Efeito. Estrangeiro. Estrangeiro. Levantar. 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 Amarbo. 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 Amargo Universidade 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 Interesse 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 Mobília 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 Classificação 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 Lei 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 Ver Viver 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 Solgade 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 Fio 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 Levantar Levantar Amargo 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 Universidade Universidade Interesse Interesse Mas Fio Viver Soldado Soldado Fio Fio Forno 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 Confiar Em Confiar Em Confiar Em Confiar Em Confortável 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 Pilosos 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 Colar 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 Olavo 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 Compor Orgulhoso 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 Agulha 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 Forno Forno Confiar em Confiar em Confortável Confortável Piedosos Piedosos Colar Colar Ao lado Ao lado Aluno Aluno Compor Compor Orgulhoso Orgulhoso Agulha Agulha Movimento 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 Tarefa 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 Renda 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 Aço 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 Boce Bocejar 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 MÉDIO 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 CORREDOR 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 MENSAGEM 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 IMPORTAM 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 EM VEZ EM VEZ IMPORTAM EM VEZ EM VEZ MOVIMENTO 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 Tarefa Renda Aço Bocejar Bocejar Médio Médio Corredor Corredor Mensagem Mensagem Importam Importam Em vez Em vez Humor 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 Diabo 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 Mentira 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 Nativo 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 Até Importar 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 Alarme Humano 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 Honesto 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 Febre 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 Humor Humor Diabo Diabo Mentira Mentira Nativo Nativo Até Até Importar Importar Alarme 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 Humano Humano Honesto 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 Febre 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 Ansioso 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 Inseto 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 lidar 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 Capítulo 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 Amostra 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 Ponto Ponte 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 Duas Vezes Duas Vezes Abaixo 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 propriedade 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 ansioso ansioso inseto inseto lidar lidar capítulo capítulo amostra amostra ponto ponto suave suave duas vezes duas vezes abaixo abaixo propriedade 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 causa 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 comprimento 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 marinha 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 Liberdade 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 Plano 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 Verdade 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 Erro 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 Convite 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 Romântico 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 Sussurro 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 Causa Causa Cumprimento Comprimento Marinha Marinha Liberdade Liberdade Plano Plano Verdade Verdade Erro Erro Convite Convite Romântico Romântico Sussurro Sussurro Elogio 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 Ferro 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 Inimigo 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 Grosseiro 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 Chorar 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 Chorar. Precida. 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 Solo. 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 Joalheria. 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 Lemora. 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 Resistente. 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 Elogio. Elogio. Ferro. Ferro. Inimigo. Inimigo. Grosseiro. Grosseiro. Chorar. Chorar. Precida. Precida. Solo. 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 Joalheria. Joalheria. Lemora. Lemora. Resistente. Resistente. Estudo. 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 Lá. 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 Olá, Fortuna, 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 Física, 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 Claro, 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 Claro. Selecionar. 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 Tal. 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 Perde. 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 Punt. 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 Futuro. Futuro. Lá. Lá. Fortuna. Fortuna. Nem. Nem. Física. Física. Claro. Claro. Selecionar. Selecionar. Tal. Tal. Perde. Perde. Punt. 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 Tímido. 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 Oficial. 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 graduado truque 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 culpado 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 lidar com lidar com lidar com lidar com competir 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 calor 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 negrao 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 amdrontar 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 Oficial Graduado Graduado Truque Truque Culpado Culpado Lidar com Lidar com Competir Competir Calor Calor Negrau Degrau Amedrontar Amedrontar Mente 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 Refeição 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 Perder-se, 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 exibição, 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 vitória, 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 Amplu, 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 Sibonete 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 Orar 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 Pista 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 Maravilha 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 Mente 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 Refeição Refeição Perder-se Perder-se Exibição Exibição Vitória Vitória Amplo Amplo Sibonete 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 Orar Orar Vista 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 Maravilha 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 Secum 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 Século Gesto 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 Exportar 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 Calma 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 Honra A figura A figura A figura A figura Bate-papo 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 Personagem 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 Admitem 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 greve 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 século século gesto gesto exportar exportar calma calma honra a figura a figura bate-papo bate-papo personagem personagem admitem admitem greve greve real 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 operar 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 funcionários 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 desafio 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 rápido 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 piloto 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 permanecer 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 trancar Trancar Tertaruga 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 Real Real Operar Operar Funcionários Funcionários Presente Presente Desafio Desafio Rápido Rápido Piloto Piloto Permanecer Permanecer Trancar Trancar Tertaruga 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 Necessário 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 Aplique Unha 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 Escorregar Escorregar Chefe 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 Arma de Fogo 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 Trabalhos 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 Prisão 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 Projeto 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 Necessário 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 Aplique Aplique Unha 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 A principal A principal Escorregar Escorregar Chefe 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 Arma de Fogo Aplique Caretos Aplique Trabalho Prisão Prisão Projeto Projeto Fornecem 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 Servir 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 Altura 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 Espero 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 Solto 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 Permitir 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 Padronizar 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 Teto 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 Tenir 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 Tender 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 Fornecem Fornecem Servir Servir Altura 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 Espero Espero Solto 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 Permitir 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 Padronizar 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 Teto 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 Tener Tener Tender Tender Coisa 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 Estúpido 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 Romance 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 Carpinteiro 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 Escalar 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 Certo 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 Milhares 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 Lógico 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 Horror 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 Coisa Coisa Estúpido 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 Simples Simples Romance Romance Crepinteiro 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 Escalar Escalar Certo Certo Melhares 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 Lógico 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 Horror 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 Prazer 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 A divertir A divertir A divertir A divertir Gosto 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 Enquanto 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 Semente 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 Costa 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 Adicionar Adicionar Sombra 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 Leve 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 Entrar 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 Prazer Prazer Advertir Advertir Gosto Gosto Enquanto 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 Semente Semente Costa 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 Adicionar 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 Sombra 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 Leve 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 Entrar 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 Mordi Mordida 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 Seng Segue em linha Rita. Segue em linha Rita. Segue em linha Rita. Em linha Rita. Criu. 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 Borboleta. 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 borboleta muito pequeno muito pequeno muito pequeno músculo 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 imenso 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 e imenso registro 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 azidar azidar mordida mordida cego cego em linha rita em linha rita criou criou borboleta 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno músculo 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 imenso 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 registro registro azidar azidar preferir 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 montante 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 dúvida 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 secretário 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 empresa 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 querida 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 em voz alta 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 cool Paul 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 Aventura 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 Inteligente 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 Preferir Preferir Montante Montante Dúvida Dúvida Secretário Secretário Empresa Empresa Querida Querida Em voz alta Em voz alta Polo Polo Aventura Aventura Inteligente Inteligente Prazo 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 Préb 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 Índice 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 Nação 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 Estômago 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 Montanha 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 Templo 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 Dobra 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 Linha 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 Morciaria 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 Prazo 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 Preve Preve Índice Índice Nação Nação Estômago 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 Montanha 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 Templo Templo Dobra Templo Dobro Linha 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 Herm ifs Linha Morciaria Morciaria Perdão 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 Dicionário 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 Relaxar 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 Focam 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 Evitar 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 Propósito 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 Difícil 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 Médicum 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 Dificil 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 Médicum Dificil Médicum Dificil Médicum Cancelar 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 Perdão Perdão Dicionário Dicionário Relaxar 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 Focam 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 Evitar 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 Propósito Propósito Difícil 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 Médicum 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 Dificilmente Dificilmente Cancelar Cancelar Região 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 Consiste 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 Relativo 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 Promessa 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 Informar 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 Molhado 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 Cumprimentar 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 Aumentar 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 Equilibrar 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 Explicar 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 Região Consiste Consiste Relativo Relativo Promessa Promessa Informar Informar Molhado Molhado Cumprimentar Cumprimentar Aumentar Aumentar Equilibrar Equilibrar Explicar Explicar Nós 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 Cossel 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 Vazo 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 Completo 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 Renato Concurso 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 RESPIRAÇÃO 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 PATRÃO 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 ENTRADA 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 SITUAÇÃO 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 ESCOPO 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 COÇÃO VASO 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 COMPLETO COMPLETO CONCURSO 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 RESPIRAÇÃO 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 PATRÃO ENTRAÇÃO ENTRAÇÃO ENTRADA ENTRADA SITUAÇÃO SITUAÇÃO ESCOPO 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 AGUENTAR 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 MACONHA 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 Negás 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 Aza. 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 Realizar. 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 Salário. 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 Sei. 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 Seguro. 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 Aguentar. Aguentar. Maconha. Maconha. Negás. Negás. Compartilhar. Compartilhar. Ganho. Ganho. Aza. Aza. Realizar. Realizar. Salário. 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 Sem. Seguro. Seguro. Rota. 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 Roda. Rota. Roda. Rhinçar. 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 Cultura Autores Autores Previsão 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 Ninguém 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 Multiplicar 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 Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Depender 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 Viagem 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 Rota Rota Rionçar Rionçar Cultura Cultura Autor Autor Previsão Previsão Ninguém Ninguém Multiplicar Multiplicar Desenho animado Desenho animado Depender Depender Viagem Viagem Remédio 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 Destruir-se 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 Continuar 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 Salto 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 Fábrica 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 Decidir 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 Envolver 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 Experiência 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 Colheita 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 Cru 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 Remédio Remédio Destruir-se Destruir-se Continuar Continuar Salto Salto Fábrica Fábrica Decidir 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 Envolver Envolver Experiência Experiência Colheita 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 Cru Cru Milhão 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 Capitão 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 Animado 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 Dor Possivelmente 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 Pálido 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 Val 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 Estrutura 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 Ansioso 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 Evento 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 Capitão Animado 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 Dor 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 Possivelmente 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 Pálido 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 Val Val Estrutura Estrutura Ansioso Ansioso Evento Evento Exemplo 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Útil 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 Diferente 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 Acidente 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Deveria 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 Excelente 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 Capacidade Corrigir 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 Exemplo Exemplo Em vez de Em vez de Útil Útil Diferente Diferente Acidente Acidente O suficiente O suficiente O suficiente Deveria Deveria Excelente 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 Capacidade Capacidade Corrigir Corrigir Especialmente 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 De repente, função, 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 concentrado, 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 castelo, 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 dobrar, 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 vista, 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 ordem, 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 opinião, 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 união, 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 especialmente, de repente, de repente, função, função, concentrado, concentrado, castelo, 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 dobrar, dobrar, vista, 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 ordem, 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 e, 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 união, 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 academia, academia, peça, 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 Justo Colina Relação Fresco 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Estranho 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 Segue Através 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 Justo 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 Colina 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 Relação 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 Fresco 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 Desde há Desde há Desde há Estranho 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 Grande Sveiro 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 Derrotam 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 Grampo 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 Desaparecer 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 Remover 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 Mistério 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 Machucar 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 Considerar 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 Anjo 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 Grande Grande Cheveiro Cheveiro Derrota Derrota Grampo Grampo Desaparecer Desaparecer Remover Remover Mistério Mistério Machucar Machucar Considerar Considerar Anjo Anjo Alvorcer 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 Escriturário Escriturário Além disso Além disso Além disso Além disso Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Visão 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 Cerca 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 Cidadão 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 Sociedad 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 Diligente 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 Alvorcer Alvorcer Escriturário 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 Além disso Além disso Que diz respeito Que diz respeito Visão 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 Cerca 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 Internacional Internacional Cidadão 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 Sociedade 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 Diligente 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 Brigo 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 De várias De várias De várias Fronteira 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 Dividir 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 Desperdício 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 Adiante 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 Pott 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 Cuarta 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 Solta 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 Pol 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 Prigo Prigo De várias De várias A fronteira A fronteira Dividir Dividir Desperdício Desperdício Adiante Adiante Pote Pote Guarda Guarda Solta Solta Pol Pol Quadra 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 Tretar 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 Porto 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 Lama 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 Tretar 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 de acordo com Coragem 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 Coragem. Assine com a cabeça. Assine com a cabeça. Assine com a cabeça. Assine com a cabeça. Contratar. 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 Contratar Quadra Quadra Tratar Tratar Porto Porto Lama Lama Enterrar Enterrar Vivo Vivo De acordo com De acordo com Coragem Coragem Acene com a cabeça Acene com a cabeça Contratar Contratar Momento 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 A não ser que 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 Juiz 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 Independente 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Contraste 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 Ilha 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 Problema 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Memória 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 Momento 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 A não ser que Que A não ser que Juiz 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 Independente Independente Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Contraste 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 Ilha Ilha Problema 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 Avise Prévio Avise Prévio Memória Memória Dúzia 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 Ráis Raiz 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 Libertir 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 RESTRIAR 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 PRESSA 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 CURRIOSO 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 INSISTIR 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 DIRETOR 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 DUSIA DUSIA RAIS RAIS DIVERTIR DIVERTIR ENVERGONHAVO 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 EM DOBRO EM DOBRO RESTRIAR RESTRIAR PRESSA 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 CURRIOSO 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 INSISTIR 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 DIRETOR 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 CERIMÔNIA 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 costumeiro vantagem vantagem defender guia 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 voar 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 alvo 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 auxiliar 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 tecnologia 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 enganar 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 cerimônia 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 costumeiro costumeiro vantagem 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 defender response ter Auxiliar Tecnologia Tecnologia Enganar Enganar Unidade 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 Eleger 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 Multidão 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 Facto 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 Pó 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 Riqueza 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Uniform 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 Alegría 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 Unidad Unidad Eleger Eleger Multidão Multidão Facto Facto Pó Riqueza 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 Peso Peso Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Uniform 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 Alegria 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 Carvão 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 Senhor Senhores 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 Concha 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 Cadaia 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 Dentro 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 Talento 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 Experimentares 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 Hábito 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 Ordenar 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 Anunciar 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 Carvão Carvão Senhor Senhor Concha Concha Cadeia Cadeia Dentro 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 Talento 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 Experimentares Experimentares Hábito 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 Ordenar 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 Anunciar 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 Bravo 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 Custe 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 Excitar 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 Disposto 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 Disposto. Bombear. 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 Ataque. 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 Perceber. 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 Balanço. 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 Fêmea. 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 Proveja. 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 Bravo. 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 Custo. Custo. Excitar. Excitar. Disposto. Disposto. Boa mulher. Boa mulher. Ataque. Ataque. Perceber. 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 Proveja Imagem 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 Espaço 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 Receber 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 Transporte 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 Sentido 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 Célula 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 Príodo Editar 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 Mês 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 Examinar 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 Imagem Imagem Espaço Espaço Receber Receber Transporte Transporte Sentido Sentido Célula Célula Príodo 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 Editar 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 Mês Mês Examinar 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 Só Slido Plíodo Plífamo Sólido Deserto deserto trigo trigo cliente 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 herói 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 durante 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 succeder 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 Ária 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 Temperatura 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 Elétrico 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 Solido Solido Deserto Deserto Trigo Trigo Cliente Cliente Herói Herói Durante Durante Suceder Suceder Ária 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 Temperatura Temperatura Decida Elétric Elétrico Elétrico Março 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 Lançar 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 carreira 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 massivo 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 inferno 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 Apertar 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 Revista 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 Superar 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 Acertar 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 Contudo 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 Março 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 Lançar Lançar Carreira Carreira Massivo Massivo Inferno Inferno Apertar Apertar Revista Superar Superar Acertar Acertar Com tudo Com tudo Vásico 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 Vela 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 Incentivar 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 Diminuir 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 Exército 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 Estante 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 Jurar 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 Falso 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 Admirar, 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 menor, 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 básico. Básico, vela, vela, incentivar, incentivar, diminuir, diminuir. Exército, exército, estante, estante. Jurar, jurar, falso, falso, admirar, admirar. Menor, 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 corrida, 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 corrida. Desastre 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 Trimestre 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 Reparar 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 Público 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 Medo 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 Tempestade 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 Reduzir 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 Folha 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 Perfeito 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 Corrida Corrida Desastre Desastre Trimestre Trimestre Reparar Reparar Público Público Medo Medo Tempestade Tempestade Reduzir 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 Folha Folha Perfeito Perfeito C C C C Guache 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 Torção 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 Poler Poler Poder Poder Campo 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 Prejuízo 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 Caminho 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 Vizinho 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 Juventude 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 Parece? 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 C C Guache Guache Torção Torção Poder Poder Campo Campo Prejuízo Pejuízo Caminho Caminho Vizinho Vizinho Juventude 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 Parece? Parece? Descobrir 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 Militares 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 de fato princípio 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 algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar droga 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 antigo 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 impressionar 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 Departamento 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 Proteger 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 Descobrir Descobrir Militares Militares De fato De fato Princípio Princípio Algum lugar Algum lugar Droga 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 Antigo Antigo Impressionar Impressionar Departamento 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 Proteger 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 Tesouro 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 Comunicar 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 Clutar Clutar Ninho 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 Cotovelo 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 Surdo 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 Arrumado 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 Conta 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 Tampa 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 Abençoe 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 Tesouro 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 Comunicar Comunicar Clutar Cutar Clutar Ninho 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 Cotovelo 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 Surdo Surdo Arrumado Arrumado Conta Conta Tampa Tampa Abvençou Abvençou Garganta 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 Hagia Hagia Águia Águia Fumaça 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 Língua 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 Tubarão 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 Complicado 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 Superior 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 Apesar 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 Frase 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 Garganta Garganta Águia Águia Fumaça Fumaça Quadro Armação Quadro Armação Língua Língua Tubarão 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 Complicado Complicado Superior Superior Apesar 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 Frase 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 Universo 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 Surpresa 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 Vergonha 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 Empréstimo 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 Preço Empréstimo Empréstimo Depressivo 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 Hospedeiro 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 Conversação 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 Jornal 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 Antepassado 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 Universo Universo Surpresa Surpresa Vergonha Vergonha Empréstimo Preço Preço Depressivo Depressivo Hospedeiro Hospedeiro Conversação Conversação Jornal Jornal Antepassado Antepassado Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Batalha 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 Batalha, ladra-o, 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 curso, curso, curso. Curso, curso, faculdade, 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 documento, documento. Documento, documento. Senior, 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 senior. Elementar. 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 Tor. 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 Violento. 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Batalha? Batalha? Ladra-o? Ladra-o? Curso? Curso? Faculdade? Faculdade? Documento? Documento? Senior? Senior? Elementar? Elementar? Tor? Tor? Violento? Violento? Concertar? 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 Clima? 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 Escavação? Escavação? Excavação? Excavação? Tradição! Tradição 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 Desapontado 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 Osso 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 Brilho 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 Preparar 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 Líquido 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 Ramo 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 Consertar 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 Clima Clima Excavação 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 Tradição Tradição Desapontado Desapontado Osso 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 Líquido. Ramo. Ramo. Rabo. 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 Próprio. 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 Afeiçoado. 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 Fundo Instante 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 Duridum 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 Entre 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 Repolho 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 Campanha 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Rabo 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 Próprio Próprio Afeiçoado Afeiçoado Fundo 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 Instante 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 Duridum 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 Variar 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 Sangue 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 Rocha 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 grau 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 confundir 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 solteiro 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 Pulmão 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 Significar 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 Providenciar 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 Subir 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 Variar Variar Sangue 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 Rocha Rocha Grau Grau Confundir 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 Solteiro Solteiro Pulmão 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 Significar 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 Providenciar Providenciar subir subir amizade 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 acontecer 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 aparecer 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 perfeito 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 poema 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 inundar 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 sair 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 convidado 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 ainda 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 educar 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 amizade amizade acontecer acontecer Aparecer. Aparecer. Perfeito. Perfeito. Poema. Poema. Inundar. Inundar. Sair. Sair. Convidado. Convidado. Ainda. Ainda. Educar. Educar. Pouco. 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 emprestar lembrar 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 companheiro 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 comércio 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 justa comércio 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 ganhar ganhar pele 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 sério 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 express expressar emprestar 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 lembrar lembrar companheiros joven companheiro companheiro e companheiro comércio comércio Justa Justa Ganhar Ganhar Pelo Pelo Sério Frente 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 Respeito 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 Comparecer 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 Produzir 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 Despertar 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 menção 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 gigante 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 combustível 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 exame 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 pista 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 frente frente respeito respeito comparecer comparecer produzir produzir despertar 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 menção menção gigante 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 combustível 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 Exame 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 Cruz Cruz Escravo 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Redação 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 Becoz 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Assino 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 Palestra 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 Voz 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 Força 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 Cruz 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 Escravo 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Redação 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 Pecoz 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ácido 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 Palestra 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 Voz 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 Força 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 Exigём É Exigem 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 Pipa 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 Transmissão 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 Seu 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 Reforma 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 Névoa 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 Valor 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 Partida 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 Objetivo 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 Prata 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 Exigem Exigem Pipa 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 Transmissão 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 Seu 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 Reforma 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 Névoa 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 Valor 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 Porto Porto Prata Prata Voto 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 Sincere 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 Ativo 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 Todo 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 Extensão 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 Sincere 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 Terrible 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 Fundição 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 Habilidade 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 Provar 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 Voto Voto Sincere 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 Extensão Semeante Semeante Terrível Terrível Fundição Fundição Habilidade Habilidade Provar Provar Em 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 Contra 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 Alma 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 Compra Contra 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 Algozão 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 Reunir Oferta 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 Chão 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 Exceto 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 Sabedoria 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 Em Em Contra Contra Alma Alma Compra Compra Algozão Algozão Reunir 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 Oferta Oferta Chão Chão Exceto 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 Sabedoria Sabedoria Morango 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 Espalhar 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 Pia 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 Esfregar 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 Idiota 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 Casal 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 Além 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 Aposta 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 Tendência 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 Prática 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 Morango Morango Espalhar Esfalhar Esfalhar Pia 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 Esfregar Esfregar Idiota Idiota Casal Casal Além Além Aposta Aposta Tendência Tendência Prática Prática Nomear 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 Resolver 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 Presione 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 Queimar 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Pissageiro 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 Educado 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 Derramares 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 Favor 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 Morto 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 Nomear 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 Resolver 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 Pressione 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 Queimar 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 Pissageiro 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 Morto Luta Soma 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 Local 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 Andorinha 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 Coaçar 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 Trovão 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 Cebola 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 Batida 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 Casar A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta Soma 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 Local 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 Andorinha 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 O A floresta Em E A floresta Casar Casar A floresta A floresta Vermeiro 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 Outro 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 Recioso 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 Inveja 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 Elemento 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 Repetir 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 Junte-se Palcum 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 Paz Taxa 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 E Corey San Pequeno Existe Traga A Recioso Existe Recioso La Permita E Inveja Am Cuanto Inveja Elemento Elemento Repetir Repetir Junte-se Junte-se Palco Palco Paz Paz Taxa Taxa Vários 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 Altamente 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 Ocorrer 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 Paciente 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 Inventar 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 Sobrinho 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 Trilho 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 Arco 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 Aconselhar 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 Gerir 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 vários vários altamente altamente ocorrer ocorrer paciente paciente inventar inventar sobrinho sobrinho trilho trilho arco arco aconselhar aconselhar gerir 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 nervoso 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 Gritares Falta 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 Rije 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 Aldeia 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 Sofra 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 Selvagem 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 Dinheiro 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 Falhou 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 Nervously Nervoso Nervoso Fuz clue Nervoso 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 Aldeia Aldeia Sofra Sofra Selvagem Selvagem Dinheiro Falhou Falhou Adormecido Adormecido Importante 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 Deslizar 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 Imposto 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 Golpe 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 Já 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 Airnaf 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 Resultado 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 Guerra 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 Sluitário 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 Comum 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 Importante Importante Deslizar Deslizar Imposto Imposto Golpe Golpe Já Já Aeronave Aeronave Resultado Resultado Guerra Guerra Solitário Solitário Comum 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 Limita Comum Comum Obrigado.